Que prazer ver vocês, depois de algum tempo, mas isso é uma alegria pra mim, sem dúvida alguma que todo esse amor gera mais esse amor, o amor é uma coisa que acontece aqui e gera uma coisa linda, sempre coisas maravilhosas, o amor é o que vale na vida, só, como vai você? Eu preciso saber da sua vida, peça alguém pra me contar sobre o seu dia, Anoiteceu e eu queria só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Não sei se gosto mais de mim ou de você Vem, que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Vem, que o tempo pode afastar nós dois Vem, que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, que o tempo pode afastar nós dois Eu quero amanhecer ao seu redor Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Eu quero amanhecer ao seu redor Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções E as mesmas emoções sentindo São tantas pessoas São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E as mesmas emoções E as vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivia São tantas já vividas São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Eu estou aqui Vivendo esse momento lindo De frente pra você E as emoções se repetindo Em paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivia O importante é que emoções O importante é que emoções O importante é que emoções Eu nunca cantei Eu nunca cantei pra tantas celebridades Juntas É, é verdade Obrigado 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 Eu tenho Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você É a emoção E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Por você Desespero 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 A procurar Alguma forma Alguma forma Como é grande Como é grande O meu amor Por você Vai lá Vai lá Vai Pra valer Pra valer Mas como é grande O meu amor Por você Por você Quanto tempo Longe de você Quero ao menos Me falar A distância Não vai impedir Meu amor De encontrar Cartas já Não adiantam mais Quero ouvir A sua voz Vou telefonar Dizendo Que eu estou Quase morrendo De saudade De você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei Por quanto tempo Eu Tenho ainda Que esperar Quantas vezes Eu até Chorei Pois não pude Suportar Para mim Para mim Não adianta Tanta coisa Sem você E então Me desespero Por favor Meu bem Eu quero Sem demora Me falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia Que eu Puder me encontrar Eu quero Contar Por quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis Lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia Que eu Puser Me encontrar Eu quero Contar Um ano Eu sofri Por todo esse tempo Que eu Quero Lhe falar Eu te amo 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 Não tô no palco Mas na sua falta Eu sou um artista Se você Pretende Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos Eu te amo 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 Passar Mas as coisas passam E passam cada vez mais depressa Numa canção daquela época, Erasmo e eu já diziam O ponteiro marca 140 Árvores passam, o tempo passa Estou lá, 150 por água É, 150 por água É, 150 por água Eu vou voando pela vida Sem querer se errar Nada vai mudar meu rumo Nem me fazer voltar Vivo fugindo sem destino algum Sigo caminhos que me levam a lugar nenhum Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Eu sei Eu sei Tô correndo enquanto dela Não me arrisco na banca Eu sei Todo dia na estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque um coração no nome dela Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver Aumenta a saudade que eu sinto de você Então eu corro demais Sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Você ainda me pede Você ainda me pede que é pra não correr assim Meu bem, eu não suporto mais você longe de mim Por isso corro demais Sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Parei na contramão Vinha voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um brodo desplicente Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei A velocidade que eu vim, eu não sei Pisei no freio, o pereçando ao coração E parei Mandei meu Cadillac do meu carro em outro dia Pois há muito tempo um concerto me pedia E como vou viver sem caramba pra correr meu Cadillac Quero consertar meu Cadillac Com muita paciência Com muita paciência o rapaz me ofereceu O carro todo velho que por lá apareceu Enquanto Cadillac Com certeza eu usava o Cadillac Quero buzinar um Cadillac Quero buzinar um Cadillac Quero buzinar um Cadillac Clássio, saxofone e solo Adilada Finalmente Fico pronto Lavado, bem pintado, consertado no canto O meu coração Na hora exata De trocar O cara é onde é que vive, meus corações do povo O cara é onde é que vive Bem, vocês me desculpem, mas agora eu... Vamos embora Bom, vamos embora Eu me lembro com saudade o tempo que passou O tempo passa tão depressa, mas em mim deixou Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Canções usavam formas simples pra falar de amor Carrões e gente, uma festa de sorriso e cor Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Belos tempos, belos dias Hoje os meus domingos são doces recordações Daquelas tardes de domingo, tantas alegrias Daquelas tardes de guitarra e sonhos e emoções O que foi felicidade em mim Mata agora de saudade, belos tempos, belos dias Tchau, 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 tchau Hoje os meus domingos são doces recordações Saiu BELOS DIAS, VELHOS TEMPOS BELOS DIAS, VELHOS TEMPOS BELOS DIAS BELOS DIAS, VELHOS TEMPOS Eu era diferente, claro, ou pelo menos me vestia diferente. Valeu. Vai valer sempre. Mas tudo aquilo é apenas uma, ou tudo isto é apenas uma amostra de um momento maravilhoso da nossa vida. Momento em que o sonho e a realidade ocupavam o mesmo espaço, o mesmo lugar. Corações pulsavam no ritmo alegre e... Claro que eu estou falando da jovem guarda. Ou nas baladas românticas. Baladas que falavam do sonho comum de milhões de jogos. A namorada ou o carrão. O beijo na namorada no cinema ou o carrão. Mas isso foi apenas um... Um tempo em que... Em que os rapazes ainda pagavam o milkshake das meninas. Tempos de nomes, suspiros... Grandes amassos. Aliás, amassos que não podiam passar das leves. Os Beatles cantavam... E esta vez... Que a jovem guarda cantava a gatinha amanhã. Os Beatles cantavam help... E Erasmo Carlos arrebentava a festa da Roma. Belos tempos... Belos tempos. Belos tempos, belos dias. Aliás, a festa da Roma é o retrato cantado... Da jovem guarda. Na praçaia do teatro recorda, os meninos gritavam, choravam... A emoção de ver os seus ídolos de perto. Tudo isso... Será sempre um momento... Presente na minha vida, na vida de quem viveu e desfrutou de todo aquele momento. O momento é que a... O momento é que o gosto daquela fruta chamada juventude... De vez em quando a gente vai sentir na boca. Doce... Como uma gota de mel. Toda vez... Que nos lembrarmos ou escutarmos... Uma canção do Jovem Águia. Uma canção do Jovem Águia. Uma canção do Jovem Águia. Olha aqui... Preste atenção... Essa é a nossa canção... Vou cantá-la, seja onde for... Para nunca esquecer o nosso amor... 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 Veja bem... Foi você... O nosso amor... 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 E me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa nossa canção Tanta coisa em minha vida eu conheci E com a vida tanta coisa eu aprendi Hoje eu sei mais do que antes Mas eu creio em tudo que vem de ti Te creio Te peço Jesus Te falo Nas preces Jesus Te apresses Não tardes Não tardes Não tardes Jesus Tu és A verdade A verdade Te disse Continua caminhando Te amarelo Te amarelo Te amarelo Te amarelo Te apresses, não tardes, Jesus Tu és a verdade, Jesus Tanto amor eu trago no meu coração E os meus passos caminhando em frente vão Sei que tenho que seguir, estou seguindo Segurando a Sua mão Te creio, Te peço, Jesus Te falo nas preces, Jesus Te apresses, não tardes, Jesus Tu és a verdade, Jesus Jesus Amém 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 De amor Guarda-me na paz Desse olhar Cura-me as feridas E a dor Me faz suportar Que as pedras Do meu caminho Meus pés Suportem pisar Mesmo ferido De espinhos Me ajude A passar Se ficaram Mágoas em mim Mãe, tira do meu Coracinho E aqueles Que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu provar Meu corpo Na dor Me alivia O peso da cruz Interceda por mim Minha mãe Vem pra Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Mãe Do meu destino Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Sempre que meu pranto Rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta a minha fé Pobres pecadores Pobres pecadores Oh mãe Tão necessitado de vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos Aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos queridos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Mãe Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Mãe Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Do meu destino 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 E não sei viver sem seus abraços Aprendi que pouco tempo é muito Se estou longe dos seus braços E por isso eu te procuro tanto E te telefono a toda hora Pra dizer mais uma vez te amo Como estou dizendo agora Faço qualquer coisa nessa vida Pra ficar um pouco do seu lado Todo mundo diz que não existe Ninguém mais apaixonado Meu amor, você é minha vida Sua vida eu também sei que sou Cada vez mais juntos Quem procura por você sabe onde estou Olha, eu te amo tanto e você sabe Sou capaz de tudo se preciso Só pra ver brilhar a todo instante No seu rosto esse sorriso Eu te amo tanto e você sabe onde estou Eu te amo tanto e você sabe onde estou Eu te amo tanto e você sabe onde estou Eu te amo tanto e você sabe onde estou Eu te amo tanto e você sabe onde estou Eu te amo tanto e você sabe onde estou Eu te amo tanto e você sabe onde estou Eu te amo tanto e você sabe onde estou Amém. Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa Mas no peito o amor permanece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Qualquer minuto perto é bom demais O amor só aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo Um amor desse jeito O tipo que quando se tem não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei O que é ter um amor de verdade E um amor assim Eu sei que é pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Não esquece quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela Esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor Sem limite O maior e mais forte Que existe Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Obrigado 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 Por todo esse carinho Por todo esse amor Obrigado por vocês tão maravilhosos Que Deus de bondade Proteja e abençoe a todos Obrigado, obrigado a todos Obrigado 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 ähnlich Obrigado 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 Obrigado.